Mais uma abordagem bem sucedida aqui no estado de Pernambuco. Nós não podemos deixar de fazer estes vídeos, agradecer aos nossos atiradores, aos nossos policiais, que cumprem com a legislação e separam realmente o bandido do cidadão de bem. Quem tem porte de trânsito, quem é atirador esportivo, passa por todo um crime e nós precisamos realmente ter essa distinção. Desta vez o nosso atirador é o Jorge, ele estava em Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco, estava se deslocando para Gravatar. Foi abordado ali nas intermediações de Xangrande, nos enviou o áudio. Boa tarde amigo Diego, é Jorge, tudo bem? Nome amigo, acabei de ser abordado pelo batalhão da Polícia Rodoviária Estadual aqui na cidade de Xangrande. Estou vindo do Cabo de Santo Agostinho, destino a Gravatar. E no caminho aqui no interior eles pararam, me abordaram. E é educação total. Olharam minha arma, pediram a documentação exigida e tal. Foi dado e beleza, nem mão na cabeça mandou colocar. Nada, só fizeram pegar minha arma e olhar a documentação e fui liberado. E deram até parabéns pela arma, né? A 9mm G2C. E graças a Deus estamos na luta aí. Um grande abraço, seu amigo Jorge. E agradeceu a equipe do BPRV, que de forma brilhante solicitou o seu CRAF, sua GT e sua guia. São os três documentos comprobatórios. CRAF da respectiva arma, a guia da respectiva arma e o seu CR. Verifique sempre a validade antes de sair de casa. O dia a dia, a rotina prega peças em questão realmente se o documento está válido, está vencido ou não. Mas de forma, nesse caso, foi verificada a documentação que estava válida. O Jorge foi liberado e até ele mandou um áudio engraçado, dizendo que a polícia não mandou nem ele colocar as mãos para o alto. A gente tem aquela visão ainda de polícia um pouco mais conturbado, mas todos os vídeos, na verdade, nas últimas abordagens, nós mostramos que não há a temer. Não há nada a temer. Você que está com a verdade vai sempre dar certo. E além disso, você tem toda a assessoria do CTA Clube Tiro, assessoria também da ACP, para que nós possamos lhe auxiliar da melhor forma possível. E o melhor, o CTA agora é 24 horas, não fecha nunca. Não tem gambiarra, aqui não tem fio descascado. Parabéns mais uma vez ao nosso atirador que nos enviou esse vídeo para que a gente pudesse compartilhar com os demais seguidores armamentistas. Agradeço também aos policiais militares que de forma brilhante cumpriram com a legislação e nós precisamos estar sempre com a sociedade, sempre com os nossos policiais. Quero pedir que você siga os nossos canais, nossas redes sociais, redes armamentistas. E também vou se convidar que você faça parte do grupo nosso, do Telegram, mesmo que não é afiliado ao CTA, pode participar. Você vai receber este vídeo, entre outras informações, em primeira mão. Agradeço desde já a audiência.